Música Não vim aqui pra te atacar Só vim aqui pra vir rimar A minha alma vai brilhar Mas eu tô aqui pra fazer som Mostra que você também é bom Não tenho medo de você Pode vir com o seu flow, quero ver Minha voz ninguém vai falar Ninguém vai falar Ninguém vai falar Minha energia vai brilhar Aleluia! Aleluia! Aleluia, irmãos! Aleluia! Aleluia, gente! Vai! 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 Mike foi com o Valdomiro Eu faço meu papel Mike abaixou ele e falou Tira o meu chapéu! Vai! 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 Eu ainda quis vender a camisa Esse é o Mike na rocha É uma brisa Ninguém gritou Agora eu vou improvisar Rima mais chata Rima mais chata do que testemunha de Jeová E num domingo lá em casa Achando que eu sou um arquiteto da NASA Testemunha de Jeová Agora eu vou te dizer Quando eles bateram na porta pra lá chamar você O Mike olhou e falou Nossa, eu sou um fudido Finalmente achei que todo mundo tinha esquecido Amigos A testemunha chegou e foi sagaz Meu filho com esse óculos O Jesus não vai voltar nunca mais Ei! Dá pra você tirar um pouco Sinceramente mano Você só passa sufoco E você que o disfarçado Quando a testemunha viu Ela ligou pra Jesus E ele logo ouviu Sabe por que eu vou fazer meu filho? Ela falou Mike com aquele cabelo Eu já subi e deixei ele aí Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Que esse bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Que o bicho tá fudido Nossa, começou me atacando do grito Sabe que é perverso Então na próxima mano Me dá mais um verso Por que eu sei Por que eu te bago fruta? Cê é louco mano Consome Vai me atacar só pela mão no microfone Esse MC Juntá desenvolvendo Cê precisa de um Eu ganho com um a menos Aê! Tchau amigão Você não faz cima Não coloca com o coração Na hora Mima na base Menos com menos Dá mais Vini próxima fase E agora eu já te sinto pra alto Aí tem a graça do meu truta Sabe por que mano Você não vence a disputa Vini na próxima fase Acho engraçado o seu moleque Se cê vai passar de base Pra poder dividir o rap Se dividir o rap Irmão pode vá Eu não divido o rap Eu vim pra somar Você não vai ganhar Esse que é improvisado Porque eu sou freestyle É o flow Ao quadrado Ele veio pra somar Mano Eu vou rimando E eu sou vagabundo Eu sou diferente Eu multipliquei Dividi com todo mundo Entendeu? É sem mágoa Eu não sou Jesus Eu sou Naruto Mas eu ando sobre as águas Eu ando sobre as águas Acho que é Jesus Porque eu ando sobre as águas Da hora E manda agora Paz que é na água Fica achando isso Esse improvisado Acha que eu ando sobre as águas Mas na verdade Era só um piso molhado Que bosta de rima Sinceramente mano Você desanima Olha esse cara Tá atrás de um rabo de saia Enquanto eu tô bebendo Muito mais do que o giraia O rap de São Paulo Invade na cena Tudo que vai e volta Menos a morena O rap de SP Invade na cena Tudo que vai e volta Menos a morena Você é o Felipe Rete Sonha a vicia Fora de querer ser os outros E vê se você se referencia Então Essa é a diferença Eu sei da letra Você só sabe mesmo Decorar com as suas canetas Mas minhas referencia Vão fazer uma referencia Quando eu trampar E fazer tudo Como os conforme Sabe porque eu te bato Usando as leis da física Então eu sou o Felipe Retilíneo uniforme Retilíneo uniforme Ninguém entende o que você fala Retilíneo cuneiforme Então Por isso você só fala merda Sua língua é antiga Por isso nós já deserda Demorou meu truta Você sai tetraplégico Ninguém entende Você precisa É atestado de médico Você vai entender Sou freestyle arcaico Ninguém entende Difícil de compreender Igual o que você fala na hora da rima Então eu já boto geral aqui com a mão pra cima Ao contrário eu acho que você tá inópito Porque o seu de médico hoje vira atestado de óbito Vira atestado de óbito Sem maldade eu te ganho Aqui é de propósito Mas na verdade sua mente aqui só defeca Por isso que eu sei que bosta Seu cérebro é um depósito Depósito mais de fé Eu tô ponto pra falar aquilo que você não falou Você fala de defecar pode ser verdade Porque também sai bosta e bosta por um lado é necessidade Você pode falar de fé Você não entendeu que é vagabundo Porque a fé move montanha Mas dinheiro move o mundo Então Não adianta aqui nesse comando Por isso você perde Você sabe que eu levanto e ando Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu taio Pego no copo e dali não saio Alime meu bebo, alime meu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Mano você fala até de bailão Truta esse é o free Como que você quer falar de bailão Se sua coroa não deixa você ir Cara que tu salvador Eu mesmo quis só criar de bailão Olha ele xingado truta É tapa no vento Passe do magrão Aê mano Como é que ela não deixa cara Você é moleque Não acompanha meus stories Jayazina 17 Eu te mato no freestyle mano Eu já adivinho O meu plow vem com performance elevada dos gordinhos Cala sua boca Você tava na 17 Mano pra mim você é um vacilão Enquanto você tá indo pela primeira vez Eu tô desde a primeira edição Eu não sei quanto ver tudo Sei que não é favelado Esse mano foi na 17 Se for na minha quebrada Você é tomado Mano para que você não sabe da disciplina Não sou tomado nada Mano você que toma Você decora minhas rimas Mano você tenta Só que não consegue Você tá ligado Tá no baile Não sou tomado Na sua quebrada Nesse beat Eu tomo o seu lifestyle Esse cara tá falando Mano eu não decoro Eu faço rima na hora Já que você falou do bailão É aquele grito Tchau pa que decora Acho melhor você ir embora Mano rima que é boa É de coração Na verdade isso é decoração Por isso você não faz decoração Mano percebeu que eu já mato agora Jayalook ele tá solteiro Chama a Ravena Tchau pa que namora Não é tchau pa que namora Mano infelizmente você tocou É no pior assunto Chama a Ravena mesmo Não é tchau pa que namora Nós vai é pra o baile junto Tchau Sinceramente Esse cara disse que não namora Sinceramente Tu tá cê não vai nem pro rolê Por isso mesmo que cê não namora Não tem ninguém pra cuidar do seu PT Calma mano pode pá Jayalook nunca tá PT Eu pego em semipoliciar Cê não consegue mano Eu já te mato no cristal Agora que eu vou te falar Minha mina mana não levo pro baile Tipo que a mina mano eu encontro lá Esse que é o proceder Esse energético aqui foi inspirado em você Não pago até de simpatia A diferença é que o cante não passa energia Aê Por isso mano você é um loki Eu passo energia Vanjoo Rock Super shopping Cê batalhou com a Jota E pagou de otário Falava de papo e de BBB Lá cê parou no confessionário Mas já era essa a parada Do nada pediu pra começar Alerta de declarada Eu sou eu conheço Você tá ligado Que você deu tropeço O energético é meu Agora mano eu vou avante Então você tava tomando líquido do cante Aí você arrasta Cante tipo ideologia E você é pedreira Falou de Pedro Bial Perante a improvisação Até o Pedro Bial Manda uma poesia E você não Mano, mano É morar cê sabe Que é stack Não é líquido do cante Mano três anos de batalha Que você pega no cabo do mic Sabe que é verdade E por isso que eu tô chegando aqui na humildade Quer falar de líquido Agora não discuta É hoje que o cante vai tomar o suco de fruta Eu vou batendo agora no adversário Suco de fruta adeso O cante rimando adeso necessário Eu não te recomendaria nem se fosse o remédio Mas se o S U ter nota Você é o remédio Então tá vendo como eu vou em demoli aqui Porque eu sou de Dona Ralph Destruindo o seu prédio Cê não me recomenda mano Você é do meu fã clube Recomendado pra você É meu som no seu YouTube E aí Você é meu mano Que é tipo strike Entre todas minhas músicas Sempre dá like Tá certo Então eu sou no seu YouTube Só que pra você ter viu Cê abaixa e faz glube glube Não adianta Isso que é coro Por isso que agora eu vou te tirar Que dá Glube glube Mano O papo deselegante Já que o assunto é glube É coteína no refrigerante Você já sabe mano Agora pode pá Assunto muito otário Brecha de novo vai dar Eu não vou dar brecha não Cê que vai querer puxar E se pá Cê vai conseguir com a ajuda Do lado A Mas não tô pra atacar Deixa quieto Eu só vim aqui Pra dar aula no papo ré Já percebeu como é esse cara Que mano é odisseia Não aguenta comigo Já tá atacando a plateia É fácil Eu vou matar esse MC Percebeu que agora J.A. veio só pra fazer free Mano Sem maldade Eu não sei o que tá acontecendo Mas tudo bem Que o freebon eu tô mantendo Eu ataco a plateia Eu ataco o MC Porque agora cê tá aqui Daqui a pouco vai tá ali Vou tá ali Na improvisação Vou tá ali Com a folhinha de campeão Que é desse jeito Tô sempre te matando E mantendo o meu respeito É isso mesmo Já deu dessa batalha Vai cortando minha vez Igual a navalha Que eu não tenho mais o que falar Pode passar Mano Sem maldade Meu rumo eu já vou caçar É Seu rumo cê vai caçar E eu também vou caçar No improvisado É que Nem teve ataque Meu rumo eu também vou caçar Tipo rumo estrelato Finalizaram bem Buguei 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 Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Ai Nossa, realmente, que rima criativa Você não cospe flow, você só gasta saliva Por isso você não fala, fala nada com nada Na frente do black você vira um show de piada Aí, cala a boca, meu mano, eu faço improvisado Eu gasto a mente, não cuspo nesse solo sagrado Morô, meu mano, corra antes que eu te enterre Tá rimando baixo, isso não é S.M.R. Faldi, calo Eu rimo baixo, porque a rua é nóis O nível é alto o suficiente, não precisa o tom da voz Falou de carro rebaixado, que ideia horrível No carro rebaixado tinha escrito seu nível Muito engraçado, a verdade vem à tona Só que pra embora você pediu carona Ele é rebaixado e eu não deixei bem estacionado Você deixa estacionado no momento Só que você ficou no estacionamento Falou de distorcer o volante Não é meu tru, tá sendo distorcer o volante Só distorce sua conduta Ué, qual que foi da ação? Respondeu a minha primeira rima Quem levou pro coração? Eu sou um moleque, sem o cavalo Mas ainda eu sou teu filho Levei pro coração, mas não sou pandemoníaco O que que tem que responder Se o ataque não foi cardíaco Então tá tudo bem O universo aqui é pesado Perdeu novamente, você vai ser esculachado Mano, agora na batalha cê sabe como é que eu venho te matar Mano, eu não daria pra você agora Eu vou ter que te explicar Mano, cê sabe, cê falou de padrinho Mano, eu vou te dizer Minha que você falou pro Black Você compra o ingresso da minha turnê Você adora, não tem o que o céu vai fazer Tessa mente no freestyle, mano Agora, mano, eu vou matar você Já percebeu como eu faço? Tá vazio, mano J, a luta tá tipo quase Falei de dragão, qual que é anismo? Já que é padrinho, cê já sentiu meu cosmo Você tá levado, mano, tá ligado Eu tipo tô aqui, cavaleiro Você sabe como eu faço, mano Percebeu que você é terceiro Esse cara é muito fácil, mano Percebeu que não sabe no improvisado Hora joia que eu tô no pescoço Você já me chama Camus de Aquário Você tá ligado, não mano chate Ai, cara, cara Você tá ligado, mano, chate De mim, você não ganha Você tá ligado, não cante te puni Eu não vou pra sua turnê Porque lá eu só vejo o autotune Ai, você sabe muito bem Que do seu verso não arrumou Não fala de turnê Cante te matou no turno Ele tá ligado, não tem você Sai daqui, te puni, turnou Você sabe meu mano que eu faço esse rap aqui com amor Você é bici rap quando você tá fazendo improvisação Já eu sou sabotagem Mano Brau e Eduardo Facção Oi família, silêncio um minuto caralho Aê, vamos explicar a situação Tava uma rivalidade aqui entre o lado A e o lado B Eu escolhi uma representante do lado A Outra representante do lado B E vai rolar sangue Eu vou dar uma volta Cinco versos Um round, um round e cinco versos Então bora, bora, bora Vamos DJ, Dan Duda Não tá no mic, não tá no mic Esse é o beat Esse é o beat Então vem, vem, vem Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro outro porque o beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro outro porque o beat é de bandido Você usando lupa não te faz um MC Por isso que né moleque eu te bato aqui no fim Esse seu bigodinho é igual das suas rimas Bagulho é muito louco então sai fora, você não manda rima Vamos, você não faz improvisação Vou matar viúva negra da caneta furacão Você é muito feia e vai noivar um salve Cada vez que filma sua cara do jeito só desliga a live Você pode até me matar, mas saiu de mente comprida Você tá ligado, truta, que no rap eu sou vivida Você é feio pra caralho, você tá falando o quê? Feio pra caralho, fedido e também não tem proceder Sua e aí, 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 aí Ae, aí, aí Agorante meu bigode é frio, não desapareceu Você ficou que veja que o seu é maior que o meu Meu querido, rap não é beleza, você tá ligado Se cê não me acha bonito, vai pra casa do caralho Agradar o seu padrão Que negócio de rap, cada um tem a sua opinião É o rap, não é beleza Cê não aguenta o biel Até porque se fosse, você tava no forró Seu amor, me perdoou Cala sua boca, você não tem flor E aí, meu bruta, o Lago Bar levou um pau, ele e você Chama o Marcio pra levar um pau, aí Ela fez a cantada, só que não foi rara Sua cantada é bosta, eu prefiro a da Kiara Porque agora a sua moral toda caiu Chama ela, chama você Chama o lado A que eu bato todos, pode crer Bagulho é louco, pra mim você é só tão que rate Bagulho é louco, pra mim você não é homem de verdade Se apanha pra mim por já, agora eu sou verdadeiro Daqui a pouco cê vai apanhar pro lado A inteiro Família, desafio foi da hora Mas não tem vencedor, pula os dois lados Aê, calma Isso é batalha da aldeia Salve Bob, salve telespectador E aí Tchau, tchau.